Olá pessoal, boa tarde para você ligado em mais um sábado aqui na Rede Aparecida para todo o país. O Brasil Off-Road Esporte e Aventura está começando e hoje o programa está imperdível. Então olha só o que vem por aí. O Brasil Off-Road Esporte e Aventura abriu de vez mesmo a temporada 2011 de ralis. E de agora para frente, o que não vai faltar é poeira e lama por aqui. Então por isso fomos conferir tudo o que rolou no Campeonato Rally de Santa Catarina, que aconteceu no dia 12 de março na cidade de Caçador e contou com as categorias Super Master, Graduados, Júnior e Cidade, que foi a nova categoria inserida esse ano. Então roda aí! Aventura 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 Até a chuva que caiu na cidade de Caçador durante todo o final de semana foi motivo de alegria para os competidores do Campeonato Rally de Santa Catarina. A prova que abriu a temporada 2011 contou com a participação de 63 duplas de 27 cidades catarinenses, além de equipes da capital paranaense. Ao todo foram 110 quilômetros em uma trilha cheia de surpresas, com pisos bastante molhado e escorregadio, o que complicou o trabalho dos pilotos e navegadores. Para os navegadores, alguns trechos foram ainda mais intensos devido às longas retas que terminavam em curvas sinuosas, em reflorestamento de pinheiros, além de trechos em meio à mata fechada. Como não poderia deixar de ser, a lama também esteve presente durante todo o percurso. E Rally com lama sempre é sinônimo de emoção, adrenalina e muita alegria. Música 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 Vamos para aquele rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí, Brasil Uphold, esporte e aventura volta já.